PIPOQUINHA PIPO DE GRATIDÃO E do mesmo jeito que ela não teve gratidão com ele Ela não teve comigo Porque foi várias atitudes que ela teve Muito feia E a gente brigou por causa que ela Por causa de coisa nada a ver Besteira Mas eu fico feliz de ela ter chegado onde ela chegou Eu fico feliz por ela muito Mas esses negócios não convêm Tem que ter humildade Tem que ter gratidão pelas pessoas Eu achava que o modelo estava sempre ali com ela Mas eu vi num podcast que Eles não estão trabalhando junto Mas ela tem que ter mais humildade Tem que ver quem ajudou ela desde o começo Porque se eu chegar onde eu quero chegar Eu vou sempre lembrar dos meus amigos Sempre lembrar de quem me ajudou E vou sempre tentar ajudar da melhor forma Então eu fico no meio termo Se eu convidaria ou não Porque talvez a gente poderia conversar Ou talvez a gente poderia brigar Então eu fico no meio termo A gente brigou no Bilu Por quê? Por causa que ela veio falar comigo Falou assim Ai Nikita Como se nada tivesse acontecido Ai Nikita Como você está linda Ela só ia falar comigo quando ela estivesse rica Quando ela estivesse famosa E ela ainda não estava Aí passou um tempo ainda Ela não estava estourada A gente foi pro juiz E ela passou para falar com a Nikita É Bilu Ela foi para falar com a Nikita Aí a Nikita falou Você não falou que ia falar com a Nikita Só quando você fosse famosa? Aí ela ficou nervosa Ela ficou nervosa Mas por que ela falou isso? Que só falaria com você Quando ela estivesse famosa ou rica? Porque ela surtava Porque a gente brigou Porque a gente brigou Porque Ela estava morando na minha casa A pipoca morou na minha casa Um tempo E aí ela queria que eu fizesse As coisas que convinha a ela Só que não dava Eu estava gravando meus vídeos Para o canal Eu estava fazendo muita coisa Ela estava morando na sua casa E queria que você fizesse É E eu estava ajudando ela E ainda ajudando a pessoa A pessoa sendo assim Quando ela veio aqui a pipoquinha Quando ela veio aqui Ela falou que morou na casa De algumas pessoas e tal Sim Ela morou Pegava roupa emprestada Sim Sim Eu também já peguei roupa emprestada Ah não, não Isso não é Ela com tudo Ela não tem vergonha disso Ela fala que ela passa por muita coisa Não, sim Por isso que eu falei para vocês Eu fico feliz De ela ter chegado onde ela chegou Não de um jeito, né? Que agrada todo mundo Mas eu fico feliz Só que ela deveria Olhar um pouquinho para trás E ver quem ajudou ela Ter um pouco mais de gratidão E humildade Mas eu fico nesse meio termo Não sei se eu chamaria ou não Porque talvez Ela iria brigar Ou sair na porrada Ou conversar Porque se for para conversar Eu conversaria com ela Normal Minha mãe comentou Eu gosto da pipoquinha Minha mãe ama pipoca Porque minha mãe gosta dela Minha mãe gosta muito da pipoca Olha aí Minha filha é linda Então Foi explicado Quase da pipoquinha Mas foi aceito ou recuso? Ai Eu não sei Eu vou aceitar Vai Para ver como que iria ser Se fosse briga Iam gravar E ia sair nas páginas de fofoca É o hype É É A gente me disse Não quer conversar Tudo bom Eu fico assim esperando Câmera Câmera main Câmera main